Música Porra, essa menina é piranha Não sou cabeça branca, sou apenas um novinho que te banca Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério, mano, só quer minha grana Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com essas amigas piranha Tudo liberado, tira a roupa e não se acanha Se passar no teste, vamos pra Poticabana Fica risco, se você sabe, tirando onda Vamos lá no shopping, vou lançador de cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com essas amigas piranha Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com essas amigas piranha Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Chanta lá em pedra, coisas da amiga piranha Ela quer se envolver, se envolver com o agulha balança Chanta lá em pedra, coisas da amiga Olha esse TV, tipo produtos, Mara MC, Menor BR Vai segurando Vai segurando Porra, essa menina é piranha Não sou cabeça branca, sou apenas o novinho que te banca Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério, mano, só quer me entrando Ela quer se envolver, se envolver com o agulha balança Se tu tá careta, vem aqui, vá fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Chanta lá em casa com essas amigas piranha Tudo liberado, tira a roupa e não se acanha Se passar no teste, vamos pra Poticabana Fica risco, se você sabe, tirando onda Vamos lá no shopping, vou lançador de cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Chanta lá em casa com essas amigas piranha Ela quer se envolver, se envolver com o agulha balança Se tu tá careta, vem aqui, vá fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Chanta lá em casa com essas amigas piranha Ela quer se envolver com o agulha balança Se tu tá careta, vem aqui, vá fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Chanta lá em casa com essas amigas piranha Eu acho que tudo bem, tudo bem, o ba-da-ba-da-ba-da